Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 8 de janeiro. O título de hoje, Épocas. Leitura Bíblica, Marcos capítulo 13, versículo 31. Versículo em destaque, Gerações Vêm e Gerações Vão. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, parte A. Separei um tempo para conversar com minha tia-avó. Minha curiosidade foi despertada ao perceber que ela havia vivido muito do que estudei na escola sobre história. Perguntei sobre a Segunda Guerra Mundial. E ela disse que na época pouco sabia a respeito, pois o fluxo de informações não era como hoje. Depois, contou-me do espanto de sua amiga na primeira vez em que viu um avião. Olha aquele caminhão voando nas alturas. Comentei com outros familiares. Daqui a uns 50 anos, os livros de história contarão tudo o que estamos vivendo hoje. E nossos sobrinhos netos nos perguntarão a respeito. A informação do versículo-chave não é surpresa para ninguém. Mudam o tempo, a cultura, a sociedade, as características das gerações, os costumes. Muito do que se via ontem, hoje não se existe mais. Nenhuma época é igual a outra. Diante dessa constante mudança que ocorre em toda a Terra, a leitura bíblica traz palavras de Jesus com uma verdade a qual devemos nos apegar. As minhas palavras jamais passarão. Tudo o que existe tem data de validade. Mas não o que Deus diz. Jesus nos orienta a afirmar a mente, o coração e o vigor físico em suas palavras. Elas perpassam os tempos, são vivas e eficazes, capazes de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Hebreus 4, versículo 12. Ou seja, é sensível para discernir pensamentos e intenções do ser humano. São verdades eternas que dão sentido à existência, regem o modo de viver de quem teme a Deus, independentemente de que época, geração e contexto histórico faça parte. Quando me perguntarem, daqui a 50 anos, como vivi em determinada época, com alegria no coração, quero responder que o fiz com temor a Deus, que me trouxe orientação para lidar com todas as evoluções e involuções geracionais. Quero poder contar que fiz parte da história submisso em amor à palavra de Deus e suas aplicações. O que você dirá quando lhe perguntarem como você viveu? Marque a sua época vivendo sob a orientação da palavra de Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra 2 Barra 2